A culpa é do canudo. A culpa é tua. Se a culpa é minha, eu é que começo a jogar. A culpa é do canudo. A culpa é do canudo. Foi toda tua. Eu fui assim... Vai para o caneco. Volta já para o norte. Eu acho que até lá está a tirar as culpas à pessoa errada. É... Olha para isto. Estás a ver? Olha o que é que tu fazes. O rapaz faz 3 meses de sub. Eu acho que faz um bom timing pá. Porque foi no momento em que agora voltamos aqui... És uma desgraça. Para de ser tão negativo agora. Não. Não. Vamos jogar lá. Imagina se Hermy estivesse aqui agora. Se Hermy estivesse aqui era culpa da Hermy. Que Hermy é uma desastrada também. Fala mal da rapariga. Nem está cá pá. Estou nada a falar mal. Estou a falar bem. Deixa-me em paz. Pronto. Vai apanhar as garrafinhas. Deixa mexer. Não há tempo para... Deixa-me mexer. Peraí. Havia uma garrafa aqui quando eu era pequeno. Hum... Certeza? Fala-me que essa parte depois é para uma missão em específico. Eu sei. Não deixo para mais ajudar as pessoas que este jogo é recente. Pó, eu acho. Este jogo é muito recente. É super recente, meu. Isto é retro. É. Este jogo vai ser amassado. Sentes de velho a olhar para isto. Eu, velho? Não. Este jogo é de velho. Este jogo é de velho. Este jogo é de velho. Ah, é bom. Este jogo é que não tinha grandes traumas. Aham. Eu sabia. Ih, de costas. Estilo. 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 Ora, é verdade, gente. Vocês querem... Amanhã eu não sei como é que vai ser. Se calhar posso ser eu e... Eu não estou cá. Ah, não está cá. Eu estou cá. Portanto, eu posso... Olha o radar. Eu tiro uma fotografia do rabo do Rajan. É uma das... Não, não. Pokémon Snap. Disse. Vá, bora. Linda foto. Linda foto. Especiaguias. Quantas vezes é que eles devem dizer especiarias só neste episódio? Especiaguias. Ah, que linda foto, Tillard. É só para confirmar. Ele está aqui. Não me julguei. Os dois... Dois aluquetes, pá. E agora? Dois o quê? Aluquetes. Não me digas que há um termo que também não se usa. Conheço cadeado. Sim, eu conheço cadeado. Mas também há aluquete. Quanta gente aqui conhece o termo... O que é um aluquete, pessoas? O aluquete é aquilo também. Talvez esteja um termo mais do norte, pá. Estás à espera se o pessoal sabe o que é um aluquete? Não. Mas então hoje houve malta que foi até à FNAC do Colombo. Foi isso? Sim, pois é. Sim, houve quem tivesse ido à FNAC do Colombo e tivesse lá estado com o Ricardo Carice e com o Derek Daniels. Estavam lá os dois... Sim, por causa do God of War. E malta, o que é que vocês acham? Acham que havia um evento desses que nós recebimos convite e que não íamos? Ele acolhe informações sobre nós. A parte do não tirem fotos e aquilo que percebi mal. E então... Então não seguíamos à risca porque nós podíamos ter tirado fotos. Nós podíamos ter tirado fotos. Mas não daquilo que as pessoas... Exato. Portanto, o Timalto foi para vir vocês por lá atrás. Não, eu até estava naquela dia a tirar umas fotos. Mas requeria trabalho, ou seja, a falar com vocês e puxava para fazer sonho. Mas eu estava... Nós tirávamos fotos, mas tu nos ia mostrar. Eu até tenho uma foto muito engraçada. Ah, como é que imagino? Quer dizer, essa foto se calhar até se pode mostrar. É, eu não sei. Não sei. O que é que tu é que sabes? Não é melhor não. Mostramos outra vez. Aqui é tudo para ver no Sly Cooper 2. Eu também estou a ver. Não sei se vou sequer tocar no jogo hoje. Vai, vai. Ah, vou. Agora as mancias. Eu vou só fazer esta missão e vou passar o comando. Nham. Eu só vim fazer a missão mais chata do jogo. Esta é a missão mais chata? Fogo! Não é a mais chata, mas é as mais chatas. Eu quero fazer a missão do Barril. Dinamites. Isso ainda é mais para a frente. Ah, bolas. Ué, agora. Não sei. Não, acho que vocês estão na segunda parte do jogo. Do nível. O quê? O quê? Os esquemas? Foram roubados! Estás a ficar perito nisto. Estou perito nisto. Estou perito nisto. Eu aguento ali-me para calar. Estou aqui a ver cenas que não deviam ver. Estou aqui no... Não tenho como todo a viado para eles, poças. Estou aqui no incógnito. Ninguém está a ver. Tenho uma cara a passar grande. E o Sly Cooper está a ver também. Ele também está com muito sono. Não aparece a Herminio Kats. Sly, o inseto que está naquele chão é um inseto de água indiano muito raro. Se o conseguires levar para o escritório do Rajan, as asas irão transmitir ondas sonoras locais, numa frequência que eu poderei monitorar. Estás a ver? Olha o chapéu a subir. Deixa eu ver se percebi. Vamos pôr um inseto a fazer discursos no escritório do Rajan. Sim. É um plano engenhoso. Tenho de admitir. Um inseto que é capaz de transmitir ondas sonoras. Afinal aquela fumaça era do... Ok. Tem ali outra. Mas ele provavelmente vai se evitar antes de chegar lá. Vou plantar este tipo aqui. Adeus. Vamos voltar. Ninguém me viu. Eu não quero arrumá-lo. Não quero arrumá-lo. Só teria um quadrado. Nega. O que é isso? Adeus. 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 Tu vais dar uma volta, meu. Então é ali. Está ali o inseto. Mas que volta que tu vais dar? Está ali. O caminho. Está perto. Já está irritado. Oh não. Pronto. Perdeste a escuta. Boa. E agora? Pega no inseto e entra. É a mesma que é. Isto aqui é entrada secreta. Pronto. Isto é a maneira a atilar-te. Agora, por favor. É uma maneira a atilar-te. Por acaso, realmente assim, é muito mais rápido. Uma pessoa nem se precisa preocupar assim tanto de... Ah, não posso sempre. É, não é? Tem que ter sempre o bicho num charco. Não, pode ser. Você está a correr. O jogo bem tento. Mas... Agora mete o bicho aqui. Ele nunca vai suspeitar. Não. E mais do que isso. O cofre está necessitado. Está. Olha como... Na outra conta. Mas tenho que voltar para aqui provavelmente. Não. Está bom. Não foi o primeiro que fizemos? Está bom. Está bom. Então... E desacofre. Eu sei o código. Sabes? E a cobra... E tu não findes isto? O código é... 3... 8... 6. 3... 8... 6. Vai sair nessa minha ficha. Uou. É. Vária elétrica. É. Que caca. Ele tem uma corda. Oh. Conseguiste o movimento. Voltagem de ataque. Então ataque, voltagem ou voltagem e ataque. Um tecido claro. Voltagem de ataque. É este ataque? Não. Isso é... Tens que equipar. Não. Tens que... Meta-se no R2. Atac, voltagem, atribui... Meta-se no L2. Carrega no L2. No L2. Agora triângulo para sair. Chocante. Tens que... Se triângulo. Pronto. Agora carrega no L2. Pronto. Agora dá-se uma primeira brada que dá-se é com a electricidade. Que bom. Dá mais dano? Dá. Ou provoca mais dano? Dá. É tipo a nitidez. Mais nitidez. Ah. Tem que envenenar um elefante. É. Com especiarias. É. É. A gente não está a dizer especiarias o suficiente nesta live aqui. As especiarias não estavam lá ainda há bocado, mas agora já estão. Sobe, 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 sobe. Agora os macacos a tirar o último caca. Sobe, 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 sobe. Vou subir. Agora vê lá quais é que são as armas que têm especiarias. Então é assim. A primeira a apanhar pode... Vai por aí. Dá outra. Agora é assim. Segundo as regras do jogo, tu terias que chegar e voltar a subir o toro. Mas se tu souberes... Nós somos muito avançados. Exato. Não há necessidade, não é? Nós não regemos pelas regras. Pois, não há necessidade. Vê lá quais são as outras. É essa aí? É. É essa aí que é direta e depois a outra tens de dar uma volta. Se aproximaste, não tens isso lá. Bora, envenenar um elefante. Toma, come especiarias. Hum, tão bom. Não, não. Oh. Let the rage of the gods... Bind your orcs. Estou nem percebido bem. Pronto. Isto é aqui depois de comer. Pronto. É para vomitar logo a seguida. É. Ela está neste momento a ir à procura da carpeta para vomitar. 24%. Tu tens mesmo octáculos na pele. Tens mesmo contactos. Tenho mais notícias. O Rajan escondeu-se a algures no tempo. Escondeu-se? Por que será? Uma pessoa não pode passear à vontade que é logo rebutada. Não rebutada? Não rebutada? O seu próprio sítio. Para não ter da sua parte do coração clockwork precisamos dele em espaço aberto. Tendo em conta o temperamento do Rajan, enforcê-lo é uma boa ideia. Ora, olá. Má pessoas. Eu sei que vocês ainda não me estão a ver. Nem a mim, nem a... Hermi. Alô. Portanto, hoje estamos cá os dois. Só que antes de começarmos esta bela live stream, nós temos um teaser a fazer. É verdade. Eu sei. Vocês não podem esperar. Não podem esperar porque vocês não sabem o que aí vem, né? Exato. Portanto, vocês vão ser as primeiras, vá, 29 pessoas a ver. Ou melhor, a ouvir. As primeiras 29 vítimas. As primeiras 29 vítimas. Vocês não estão preparados para o que aí vem porque vocês não têm forma de se preparar para isto. Portanto, brevemente, vão poder vislumbrar isto. Porque isto é só o tease. Tchau. 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 Ninguém é altruísta! Ninguém é altruísta! O que é que está bem guardado? Eu estou como baseado por aqui. Pois não, não estás. A barragem, mas a tensão que as polícias falam bem. Claro, 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 claro que sim, não é? Já foi, não é? Eu nem estou a perceber como é que isto... Estou aí, porque é o meu micoprotóxico e vou andar polícias, pá! Estou bem querer, não é? Agora é este? Olha o Reza, estou de chover agora. Pois Reza. Vou deixar lá que no final de esta live stream nós repetimos o teaser. E vamos repetir também esta missão, certamente. Vai ser, porque eu não me esqueço. Estão chamados a postos. Acordem-se em pouco, vocês aqui. Estão sentados mais no... Na barragem? É, vai ser muito fácil também. O deserto estava falando de um peixinho. Ah, pronto. Não. Aquilo lá está aí muito longe do... 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 Não, era mais ou menos isso que eu estava a tentar! Do... Do... Rapaz, isto é demasiado sensível. E eu não estou habituada. Eu sou logo atirada assim à bruta para esta coisa. Claro! Claro que sim! Obviamente que sim! Eu sou assim atirada aos lobos à bruta! Está mais fácil! Oh, para quieto! Para quieto, para... Olha quem é que está a mandar coisas que vocês estão a se achar que são desagradáveis? Se vocês quiserem saber mais sobre God of War, tem duas entrevistas no Youtube. Entraram as mesmas. Sim. E aqui a nova repetição de transmissão. Eu odeio, odeio isto. Odeio, ok? Só para dizer que eu odeio. Mal amassado que vai ter de fazer a transmissão igual a esta. Não, não. Ah, saiba bem. Ah, saiba bem. Ai, porcaria dos controles invertidos, caramba! Ah, mas isto pode mudar. E a sensibilidade... Não, mas há... Eu acho que já desactivei, mas há aqui um eixo que não dá. Epa, isso eu não sei. Não sei nem me interessa, nem quer saber. Nem raiva de quem sabe, estás a perceber? Eu só sei que fiz aquela parte que foi um espetáculo. Durante quanto tempo é que se tem de ficar aí sossegado a mandar só tiro para isso? Até, efetivamente, a coisa... aguentar. Demasiado. Demasiado. Então estás a tentar destruir pedras com uma metralhadora? Não é verdade. Foi a ideia deles estúpidos. Deixavam lá de limite. Tem, tem... Tem aqueles planos todos. Ai, vou... Vamos infiltrar aqui. Vou fazer isto, isto e aquilo. Não arranjavam a porcaria de uma dinamita. Por lá. Não. Vamos num helicóptero com uma metralhadora para desfazer uma barragem. É muitoInterna. Não roubando. Bom pontaria, Bentley. Espero que o gato já saiba nadar. Bom pontaria, TILORTE! Mais uma vez excelente ideia. BAM! Eu te abas a desculpa para esconder isso